Pra quem gosta de cachaça Não tem amizade sincera Não tem graça, só dois caras bem Não tem jeito Tá melhorado hein moça Querida, nós nos lembramos Os nossos sentimentos E eu e você Consegui convir Os juramentos No gesto apressado Você com alguém Se casou E eu pra vingar também fiz O falso casal grego Agora Amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem Saber o que da nossa José de Camargo e Luciano Luciano E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de cachaça Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Todo mundo Você foi O caso mais O amor Desceu É nóis com o pé Se ele não te dá Por perto E você sente medo Responda no rádio Responda no rádio Responda no quarto E chora Seu pato Sentido Depois de esforçando Abraço E ser marido Não deixe que os olhos Contem Persegui Olha a peito Amor Neste jogo Queremos Proibida Vai lá A nossa Paixão Proibida Amor Estamos Condenando Amor Separado Pro resto Na vida Aaaaah 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 Aaaaah